Olá, bom dia, que Deus abençoe a todos. Vamos começar nosso vídeo respondendo aqui algumas dúvidas. Eu quero começar aqui com esta dúvida sobre o benefício bloqueado pelo título de eleitor duplicado. Ela diz aqui que já foi lá, já regularizou, foi bloqueado em julho, o mês passado, mas esse mês de agosto continua bloqueado. Então, olha só, se não voltou agora, nessa atualização, você tem que aguardar até o dia, deixa eu ver aqui, até o dia. Deixa eu ver, dois, até o dia 4, 4 de setembro. Então, tem até o dia 4 de setembro para ser retiradas pendências, tanto de bloqueio e cancelamento. Então, pessoal, vocês que não voltaram nessa atualização, vocês vão acompanhando aí o seu benefício e o governo vai tirar esta pendência até o dia 4 de setembro. está aqui no calendário operacional do programa Bolsa Família. Então, vocês todos aí que estão bloqueados ainda, pode ser desbloqueado até o dia 4 de setembro. E também os cancelados podem estar sendo liberados o seu benefício retroativo, inclusive, tudo mais, até o dia 4 de setembro. Tá, pessoal, quem não foi atualizado agora, nesta atualização agora do mês de agosto, só para estar respondendo para vocês. Tem outras dúvidas aqui para estar respondendo? Eu gostaria que vocês acompanhassem o nosso vídeo até o final, se inscrevendo em nosso canal, vamos lá, ajuda a nós bater a nossa meta de 500 mil inscritos. precisamos da ajuda de vocês que não se inscreveram ainda, se inscrevam, não paga nada para isso, não perde tempo que um segundinho apenas clicando nesta barrinha vermelha de inscrever-se, que fica aqui abaixo do vídeo, logo abaixo do vídeo vocês vão ver a barrinha vermelha de inscrever-se. Clica nela e pronto, já estará escrito em nosso canal, pessoal. Não precisa fazer mais nada. Oi, meu Bolsa Família foi bloqueado no mês de junho, fui atualizar, mas ainda está bloqueado. Como eu respondi agora há pouco, aguarde aí que pode ser desbloqueado ainda até o dia 4 do mês, que vem aí até o dia 4 de setembro. Marivaldo me tira uma dúvida. Após quantos dias desempregado o Bolsa Família conta no sistema? Meu marido estava trabalhando, fichado e meu benefício estava bloqueado. Mas dia 1º foi mandado embora e o rapaz pediu para que eu aguardasse um mês para tentar atualizar o Bolsa Família sem nenhuma renda esse mês. Bianca, olha só, desculpa aí. Procure o CRAS. Você, se está com o seu benefício bloqueado, na verdade eu ia estar com o seu benefício cancelado já, né? Porque quando a renda ultrapassa o meio do salário mínimo, o benefício já é cancelado. Você vai no CRAS, leva o documento lá, a carteira de trabalho já dada baixa, tudo direitinho, para que o CRAS faça a reversão do cancelamento. Certo? E você volte a receber o seu benefício. Porque quem está na regra de proteção tem esse direito de pedir a reversão, mesmo depois de seis meses, um ano cancelado, não importa, tem três anos para fazer isso. Três anos para fazer isso. Então você vai no CRAS, fazer a sua atualização, fazer o seu pedido de reversão deste cancelamento, por este motivo, por estar aí com o seu benefício cancelado pela regra de proteção. Porque pelo que eu sei aí, é cancelado, não é bloqueio não, é cancelado mesmo. Porque deve ter ultrapassado aí o meio salário mínimo, provavelmente, não sei. Porque esse bloqueio, bloqueado por questão de renda, não é o bloqueio. Geralmente é o cancelamento mesmo, tá? Então procura lá, tá bom? Quanto tem que ser o salário para continuar recebendo três pessoas na casa? Vamos lá. Questão de renda de novo, né? Então, pessoal, vamos botar aqui o salário mínimo. Vamos botar o salário mínimo, né? Então o salário mínimo é R$ 1.412,00. R$ 1.412,00. Você vai pegar esse R$ 1.412,00 e dividir para três pessoas. Você vai dividir para três pessoas. Vai dar igual R$ 470,00 e R$ 0,66,00 para cada um. Significa que essa família ultrapassou a renda de entrada para o programa Bolsa Família, que é R$ 218,00. Mas não ultrapassou o meio salário mínimo. Ela continua recebendo o Bolsa Família. Porém, metade do valor. Então, pessoal, até meio salário mínimo por pessoa, a família continua recebendo o benefício. Agora, se passar de meio salário mínimo em um centavo, vou supor R$ 706,01,00, já é cortado do Bolsa Família. Então é muito fácil fazer a conta. Eu não sei qual é o salário aí que você fala, né? Se é um salário mínimo ou mais. Você vai pegar o salário que seja aí da família, a renda da família, divida por três. Não pode ultrapassar R$ 706,00. Até R$ 706,00. Continua recebendo o benefício pela metade. Vamos supor R$ 600,00, passa para R$ 300,00. Se é R$ 800,00, passa para R$ 400,00. É assim que funciona, pessoal. Então é muito fácil fazer essa conta. Um salário mínimo, pessoal, que muitas famílias podem estar recebendo um salário mínimo. Até tem comentários aqui. Ah, mas eu não conheço uma família que tem lá uma pessoa empregada, recebe um salário mínimo e está recebendo o valor normal. Por que isso? Uma família grande. Uma família com sete pessoas mesmo. Vamos fazer a conta. 1.412, 1.412, dividido por sete. Vai dar igual a R$ 201,00. R$ 201,00, que diga, né? O que significa? Que essa família continua no Bolsa Família normalmente, recebendo normalmente o seu valor integral. Porque a divisão desta renda não ultrapassou os R$ 218,00. Então ela recebe o Bolsa Família normalmente, com o valor normal, se é R$ 600,00, se é R$ 800,00, se é R$ 800,00. Mas se lá na frente você perder esta renda, você tem o dinheiro garantido, assim diz o governo, de retorno ao programa Bolsa Família. Mas para isso você precisa ir lá no CRAS, pedir a reversão, o descancelamento, para poder voltar a receber o benefício normalmente. Entendeu, pessoal? É assim que funciona a regra de proteção. Tá bom? Deixa eu ver se tiver mais dúvida, pessoal, sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários. Também participa do nosso grupo lá do Telegram, que lá também nós respondemos para vocês essas dúvidas, tá bom? O meu Bolsa Família, eu recebi a R$ 800,00. Já faz um ano que eu, que caiu para a metade. Só recebo R$ 400,00. Agora, agora, eu saber, me responda, por que cortou para a metade? Não tem dia aqui, metade, cortou para a metade de novo. Olha, se você recebeu R$ 800,00, cortou para R$ 400,00, porque você está na regra de proteção. Então, provavelmente tem uma renda identificada aí na sua família, que ultrapassou a renda de entrada, que é R$ 218,00. E você entrou na regra de proteção. É isso que tem. Você entra no aplicativo Cadastro Único e veja lá a opção de renda do que inicia. Provavelmente tem uma renda, tá bom? E os R$ 150,00 do mês de agosto, que não mostra no aplicativo... Pessoal, os R$ 150,00, deve ser o R$ 150,00 da criança, né? Geralmente, às vezes, não mostra. Pode não mostrar, não. Geralmente, vem já incluso. Incluso lá no valor total do seu benefício, certo? Agora, se for o R$ 150,00 do décimo, né? De Pernambuco, se for isso que você está falando aqui, ainda não está mostrando nos aplicativos, certo, pessoal? Não temos nenhum pronunciamento ainda, inclusive, o portal ainda não está funcionando para fazer a consulta. Então, por enquanto, só sabemos mesmo que vai ser pago este mês de agosto, certo? E talvez não mostre no aplicativo, não. O ano passado não mostrou no aplicativo, não. Mostrou no Caixa Tem, lá no Estrado Futuro, e só no dia que caiu na conta do Caixa Tem. Então, às vezes, não mostra, não. Tá bom, pessoal? Eu atualizei dia 6 de agosto no CRAI. Será que vou receber esse mês ainda? Porém, sou registrada ou vai cortar? Se você atualizou agora, mês de agosto, claro que não vai cair para o mês de agosto, não. Agora, se você é registrada, você é registrada, quer dizer, carteira assinada, deve ser isso, se vai cortar, depende de quantas pessoas tem no cadastro da família. E qual é a renda? Falei agora, fiz a conta agora. Pessoal, é muito fácil. Façam o cálculo que vocês vão saber. Se vocês vão continuar no Bolsa Família, se vai receber metade. Então, é fácil fazer o cálculo. É a renda total da família. Toda a renda dividida pela quantidade de pessoas que estão no cadastro. E vocês vão achar a renda per capita por pessoa. Até 218, recebe o valor integral. Passou de 218, não passou de 706, que é meio salário, vai passar para a regra de proteção, recebendo a metade do valor. Então, é assim que funciona. Não é uma coisa difícil de fazer, mas se vocês não conseguirem, vai no nosso grupo do Telegram e lá nós tiraremos a dúvida de vocês. O link estará aqui, abaixo do vídeo. Valeu, pessoal. Vamos lá. Vou ver aqui. Eita, papai. Marivaldo, fala quem foi bloqueado em julho por conta do título. Já falei agora há pouco para você mesmo. O meu de agosto já liberou e o Bolsa Família, mas só o valor normal. Mas você queria qual o valor mais? É o valor normal mesmo. O valor normal. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Marivaldo, porque tem pessoas do BPC Loas não está caindo na conta. Minha vizinha recebe BPC Loas, mas esse mês não caiu na conta. Olha, e BPC Loas caiu no pente fino também. Então, ela deve consultar aí o benefício dela para saber se ela não caiu nesse pente fino. Certo? Vai lá no banco, tira o status para saber. No status, talvez, vem alguma mensagem. Entre em contato com o INSS, tá? Pessoal, 135, se não me engano, no telefone para saber. Porque o BPC Loas entrou aí no pente fino. Pode ter um bloqueio aí do benefício dela. Alguma coisa desse tipo aí, tá bom? Pode ter acontecido isso. De tanto mexer nos benefícios dos pobres, do pobres, a popularidade do governo está... É, rapaz, o negócio está feio. O negócio está feio. Então, mexer no meio, vamos mexer, não tem jeito. Inclusive, pessoal, nós sabemos que tem irregularidade, né? Existe irregularidade. O problema é que toda a revisão, toda a revisão que faz aí, né? Essas averiguações causam medo. Porque eles bloqueiam aí aleatoriamente, depois, às vezes, volta a pagar, mas as pessoas ficam aí com benefício bloqueado, até cancelado, desnecessariamente. Mas, realmente, não adianta esconder. Vai ter esse pente fino. Vai continuar, não vai ter, não. Vai continuar esse pente fino. Este ano, ano que vem, todos os anos, haverá esse pente fino. E agora, a notícia, né? É sobre essa nova... É... Que o governo vai fazer agora, né? Que é uma reforma no Cadastro Único. Uma reforma geral no Cadastro Único. Uma forma que eles vão utilizar para poder fazer os cruzamentos de dados, informações, inteligência artificial, tudo aí, pessoal, vai funcionar agora no Cadastro Único. Então, vai ser tudo informatizado. Praticamente, esse negócio de manual, de digitar manualmente. Eles vão botar os seus dados lá e o computador vai fazer toda a varredura da sua vida financeira toda. E o seu financeiro quer dizer, eu não sei, né? Negócio de banco, essas coisas não vão mexer, mas vai fazer uma varredura na sua vida toda e vai saber tudo sobre você, sobre sua família. E, através dessas informações, eles vão definir se você continua recebendo ou não o benefício. Então, é inteligência artificial. Então, vai ser uma varredura geral na vida desta pessoa, desta família. Eles vão saber tintim por tintim. E aí, vão facilitar a vida deles em cortar muitos beneficiários. Pessoal, isso vai começar já o ano que vem, até 2026, vai ser feita esta reforma no Cadastro Único que vai abranger aí, não só o Bolsa Família, mas todos os benefícios que dependem desse Cadastro Único. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Não tem plano de correr. E nós vamos falar muito sobre esse assunto. Valeu? Se vocês têm mais dúvidas, deixem nos comentários, dê aquele joinha. Nos ajuda aí se inscrevendo no nosso canal para bater a nossa meta dos 500 mil inscritos. Eu preciso de ajuda de vocês. E aí E aí